Para não perder nenhum conteúdo da Locodroid Tutoriais, basta inscrever-se no canal, clique no botão vermelho e clique aqui nessa aba de configurações, marque essa caixinha de enviar para mim todas as notificações deste canal e clique em salvar, assim cada vez que a Locodroid Tutoriais enviar um artigo novo, você receberá a notificação em seu celular na hora. Salve, salve Andronautas, tudo bem? Wesley é com vocês para mais um vídeo do meu, do seu, do nosso canal Locodroid. Bom galera, é o seguinte, o vídeo de hoje, trago para vocês aqui como aproveitar a tela do seu smartphone, do seu Android. Como assim Wesley, como aproveitar a tela? Bom, vamos lá, vou dar um exemplo para vocês aqui, vou entrar no meu Chrome aqui, tá vendo galera? Bom, aqui tem os botões virtuais, tá? Aqui embaixo, e em cima tem a barra de notificações, status bar na verdade. Então galera, veja bem, você perde aqui alguns centímetros da tela, tá? E eu vou ensinar a vocês como aproveitar esses centímetros aí, como usar os aplicativos em modo imersivo aí, usando toda a tela do seu smartphone. Isso é bem bacana, ele vai lhe dar um visual muito mais, é bacana para você. Bom, primeiro, para o tutorial, vamos precisar de acesso root, atenção, necessita root, tá? Não pergunte para mim se precisa de root aí abaixo, que eu não vou responder não, hein? Tô avisando aqui, precisa de root, tá? Bom, o que mais? Precisa também do Xposter Installer, Xposter Installer, tá? Aqui está o Xposter Installer. Faça download do Xposter Installer através do link que está na descrição do vídeo, ou através de códigos TR que está aparecendo na sua tela. Após ter baixado e instalado o Xposter Installer, vamos trabalhar. Bom, galera, é o seguinte, no Xposter Installer, no Xposter Installer, enfim, vamos precisar de um aplicativo, que é esse aplicativo aqui. Você vai vir aqui em baixar, em procurar, e aqui você vai procurar pelo módulo Force Immersive Mode on Choosing Apps. Nossa Senhora, tá, galera, é isso aí, galera, modo Force Immersive Mode on Choosing Apps, tá, ok? Você vai precisar desse módulo, tá? Clique nele aqui, passe para o lado e está na versão mais atual aí. No momento que eu estou fazendo esse vídeo, a versão mais atual é 3.0.3. Quando você baixar, se tiver a versão mais atual, você baixa a versão mais atual. Baixou? Vem aqui em baixar, vai aqui nos módulos, como ele está desativado aqui, você ativa, ele e reinicia o teu aparelho, tá, ok? Bom, eu vou reiniciar o aparelho aqui para vocês e já eu vou voltar e mostrar para vocês como estar funcionando. Bom, galera, aparelho reiniciado aí, vamos abrir novamente o Xposter Installer, vamos lá em módulos e vamos no módulo que nós baixamos. Aqui está, vamos abrir ele, ele vai escanear todos os seus aplicativos aí, tá, ok? Espera um pouquinho, bom, se essa opção estiver desativada, ative a ela, Master Switch, tá? Aqui ele deu, é, aqui ele deu todos os seus aplicativos aqui, você pode selecionar todos, tá? Eu vou testar apenas em um aqui, tá? Mas o ideal é que você deixe selecionado todos, tá? Vou testar aqui apenas no Chrome para mostrar para vocês o efeito que ele vai dar. Cadê o Chrome? Cadê o Chrome? Cadê o Chrome? Aqui está. Selecionado, pode sair. Vamos sair, vamos sair. Vamos lá no Chrome ver qual é o efeito que ele fez. Abrindo meu Chrome, aqui está, galera. Pode ver que a barra aqui de baixo sumiu, botões virtuais. E aqui minha barra de notificação também sumiu, tá? Ele está usando a tela toda, em modo imersivo. Isso ele vai fazer em todos os apps que você selecionar lá no aplicativo. É bem interessante porque você aproveita bastante a tela. Você me pergunta, tá, mas e meu botão, meus botões virtuais? Simples, calma, é só você dar um pouquinho para cima que ele volta, tá, ok? E aí, ó, ele voltou, é muito fácil e muito simples, tá, ok? Então é isso, só usar a tela toda aqui e aproveitar bem o seu smartphone aí, galerinha. Bom, gostou, curte, comenta, compartilha, favorita, se inscreva no canal se não é inscrito. Eu, Wesley, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus porque ele é a melhor companhia. Eu prometo voltar essa semana com mais vídeos e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho